Uma vida inteira dedicada ao Santos. Digo sempre que é um orgulho que ninguém pode ter, mas eu tenho, né? Por ter nascer, viver e, se Deus quiser, ainda no Santos morrer aqui. Há quase 30 anos, Cleiton Lima respira o clube. O Santos acho que faz parte da minha história, desde criança, primeiro como torcedor, né? Eu lembro que eu vinha com o meu pai, sentando nessa arquibancada aqui. E tinha um sonho, claro, de ser jogador. E buscava isso. Como adolescente, isso tornou real. Cleiton já fez de tudo no Santos. Vamos dar uma olhadinha no currículo dele? Com 14 anos, já vestia a camisa do clube. Mas como jogador, não vingou no profissional. Voltou para o Peixe em 97, como auxiliar técnico e preparador físico do futebol feminino. Foi um dos criadores das Sereias da Vila. O futebol feminino na minha vida foi uma missão divina, que Deus deu. Dois anos depois, foi preparador físico e auxiliar das categorias de base. Viu a geração de Robinho Diego aparecer, brilhar e conquistar o Brasileirão de 2002. Tirou o Santos da FIBA, mudou toda a perspectiva do Santos voltar a ser gigante, como é hoje. E foi uma geração marcante de meninos, de garotos, que eram desconhecidos, mas que viraram protagonistas do futebol brasileiro e do futebol mundial. Em 2003, voltou para o futebol feminino, dessa vez como treinador. Com Marta, Cristiane e Formiga, ganhou tudo. A gente foi bicampeão paulista, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Liga Nacional, bicampeão da Libertadores. Em 2009, além de comandar as Sereias da Vila, ainda se desdobrava como técnico da seleção feminina de futebol. Deixou o Santos um ano depois. Mas como o Santista apaixonado quer, não conseguiu ficar longe da Vila Belmiro. Voltou em 2015 para assumir o novo projeto do clube, o Santos B, onde lapida apostas contratadas da base e jogadores não utilizados no time profissional. Recentemente, foi vice-campeão brasileiro de aspirantes. A gente chegou até a decisão, até o jogo do Inter, no final da primeira partida, com 100% de aproveitamento. Isso mostra que tem qualidade aqui. Mas tem uma função do Cleiton aqui no Santos que eu deixei para revelar por último, porque é a mais diferente, divertida e curiosa. Gente, o Cleiton já viveu o dia de baleia. Já foi mascote do time da Vila. Vai baleião, marca mais um gol. De trivela, de voleio, cada lance é mais um show. O dia eu fui para a baleia. Cleiton se divertiu revivendo os velhos tempos. Fez gol, mandou beijinho para a torcida. Eu posso apertar a baleia? Dá um abraço na baleia. Ei, Janice. Como é que dá o calor aí dentro? Hoje até que está bom. Na época que eu fui para a baleia, não tinha esse arzinho aqui dentro, não tinha esse espaço todo. Vamos, vamos lá. Tcharam! A gente está suando aqui, batida. Cleiton foi baleia em 2003 para substituir o mascote que não apareceu no jogo. E aí o diretor de marketing, que era o Alex Fernandes, falou assim, Cleiton, tenta você, pelo amor de Deus, não me deixa na mão. A roupa é mais ou menos da tua altura. E eu lembro que eu expuseram a roupa em mim e encaixou direitinho. Mas daí eu falei para ele, eu só vou se você prometer que vai conseguir um patrocínio para o Futebol Feminino do Santos. E conseguiu. E conseguiu. A brincadeira durou dois jogos. Um deles foi a classificação suada nos pênaltis para as quartas de final da Libertadores. Todos eles correram aí para cima de mim também. E aí foram só tapas na cabeça. O que eles fazem até hoje? O que eles tapam só foi no baleia, né? E era eu lá dentro. E aí? E tomei muita pescoçada lá dentro. 14 anos depois. Foi legal reviver o seu dia de baleia? É, tudo com propósito, né? A gente conta a história aqui. Vocês descobriram isso, na verdade, né? Vocês foram atrás. Era uma história que poucas pessoas sabiam. Só os mais antigos do clube sabiam. Agora o Brasil inteiro está sabendo, Cleiton. Principalmente os seus comandados do Santos B. Pode ter certeza que eu vou zoar muito ele. Você consegue imaginar o seu professor lá animando a galera na Vila Milmira? Não, não, não consigo não. Mas não sabia que ele tinha essa função, não. Só falta ele ser presidente agora, né? De resto, ele já foi tudo no clube. E que tal seguir o conselho do Lucas Crespinha? Ele falou que está faltando só você virar presidente. Não, não, não. Não tenho pretensão nenhuma. Meu negócio é no campo. Presidente não, né? Precifar tudo, só presidente que não. Nem pensar, nem pensar. Vai baleião, marca mais um gol. De trivela, de voleio, cada lance é mais um show. Vai baleião.